53 bibliotecas públicas das regiões Centro-Sul, Jaguaribe e Sertão Central do Estado receberão hoje um novo acervo como parte do projeto de modernização do setor de braile e dos equipamentos. O objetivo é melhorar a acessibilidade, o acesso à informação e a leitura de um público bem especial. A entrega dos livros reuniu mais de 50 secretários de cultura dos municípios cearenses. No total foram distribuídos 28 mil livros para as bibliotecas públicas das regiões Sertão Central, Centro-Sul e Jaguaribe. A gente vai proporcionar mais acessibilidade e abrir portas para o conhecimento para aquelas pessoas que, de certa forma, precisam de uma atenção especial para chegar até mais um pouquinho longe na vida delas, no conhecimento. A entrega fez parte do projeto de modernização e implementação do setor braile nas bibliotecas municipais do Ceará. O objetivo maior é atualizar os acervos desses municípios, das bibliotecas desses municípios, e fazer com que exista mais uma interação entre secretaria, sistema e biblioteca. Além dos livros, as prefeituras também estão ganhando novos computadores. Por isso, começaram a investir na capacitação dos funcionários. O objetivo é deixar a leitura no interior do Estado mais acessível. Para que a gente possa ter êxito nas ações de políticas públicas, é fundamental essa aliança, esse pacto. Então, assim, a democratização do acesso ao livro e a formação de leitores, ela é uma corresponsabilidade do poder público, dos seus entes, União, Estado e Município, mas também da sociedade civil. As pessoas têm que perceber a importância que é a biblioteca municipal para o desenvolvimento local.